Música A apresentação então do goleiro Rodrigo Mamã nesta tarde de segunda-feira palavra primeiramente do executivo então Fininho Kufner nesta tarde aqui no Complexo da Palugana Boa tarde, novamente estamos aqui para apresentar um reforço já anunciado o nosso primeiro reforço, primeira contratação ainda lá no final de 2023 e hoje se apresenta para iniciar os trabalhos aqui saudamos, cumprimentamos porque já foi meu colega dentro de campo volta a defender as cores do Veranópolis e depois de uma grande temporada, uma grande campanha então temos mais certeza ainda que foi acertada a contratação e a vinculação do Rodrigo então passo a palavra também para o Tampinho para dar as boas-vindas ao Rodrigo Mamã nosso goleiro que se apresenta hoje e inicia os trabalhos Vamos lá, vamos ouvir então o Tampo é diretor de futebol do Veranópolis Bom, desejar as boas-vindas, a gente sabe do trabalho que ele fez em outras equipes é um goleiro que tem dado acesso, essa foi uma das questões que foram avaliadas é um goleiro que fez escolhido um dos melhores goleiros do campeonato gaúcho desse ano então a gente está tranquilo porque na verdade ele foi a nossa primeira opção e graças a Deus a gente conseguiu e foi a nossa primeira contratação, está se apresentando agora, vem em atividade e a gente sabe do trabalho dele, sabe do trabalho do restante do grupo e com certeza vai ser um reforço de peso para que a gente possa chegar nos nossos objetivos Maravilha, vamos então aqui com o Rodrigo, né? O Rodrigo está saindo agora de um campeonato, a gente falava aí há pouco, pesado, difícil, Rodrigo campeonato gaúcho Qual é a sua análise primeiramente desta participação de vocês no campeonato gaúcho? Uma participação até surpreendente, né? Para um time que vem da divisão de acesso é sempre difícil disputar uma Série A, até pelos recursos financeiros mas fizemos uma grande campanha, colocando o Guarani na Série D do brasileiro e muito provavelmente na Copa do Brasil e para mim individualmente um campeonato espetacular eu acho por muitos aí da capital, pela empresa da capital sendo goleiro da seleção da primeira fase muito importante, eu acho gratificante do trabalho que a gente vem desempenhando aí de anos de futebol Você vem de duas participações, dois elencos vitoriosos, né? É uma pergunta que a gente, sem dúvidas, iria fazer por aqui subindo nas duas últimas oportunidades Com toda essa experiência, o que você acredita ser essencial para que o Veranópolis consiga o acesso? Olha, eu acho que vem desde o início das contratações que o Fininho, aqui o Tampinha, né? É, Tampinha, vem... Estamos se habituando aí os novos amigos, né? Nosso companhia de trabalho e... Vem da montagem do grupo, né? Então, acho que eu fui feliz na escolha, né? Lá em dezembro, acho que o Fininho... Não, pouco antes de dezembro, o Fininho conversávamos, né? Sobre eu voltar a Veranópolis, né? Desde a minha primeira passagem aqui em 2007 Acho que uma passagem bem vitoriosa Mesmo não jogando, mas fazia parte daquele grupo ali Que o Fininho fazia parte também Que conquistou uma... Fez uma grande campanha, né? Então... Trabalho vem da união dos jogadores, né? Sempre... O Veranópolis sempre veio forte, né? Joguei contra o Veranópolis nos últimos acessos também Sempre com grandes equipes Então sempre é um time de chegada, né? É uma equipe de tradição E já vem agora de uma experiência de acessos, né? Não tinha aquela coisa de não jogar Jogou muito tempo Série A, acho que 15 ou 18 anos de Série A, né? Então caiu, sentiu um pouco o baque, né? Mas agora eu acho que com a experiência já desses últimos acessos Aí tem tudo pra conseguir de volta a Série A Três acessos Dois com a Avenida e um com o Guarni de Bagé E a décima sétima divisão de acessos da tua carreira Quarenta anos, uma experiência vasta Como é que se joga a Série A2? Ah... Diferente, é um pouco diferente, né? É muito, muito bola parada, é importante, né? Uma bola parada e time sanguíneo Time sanguíneo, time aguerrido, né? Importante também, não só time técnico, né? Eu acho que só um time de muita técnica Acaba não chegando, né? Por causa do... Pega geralmente inverno Campos já são, são campos embarrados Campos ruins Então isso acaba prejudicando um time mais técnico Então acho que a bola parada é muito importante, né? Um time bem postado defensivamente Eu acho que é um dos pilares aí pra um acesso Muito bem, bom Você vinha jogando Quer dizer, estava preparado Teve uma semana de folga, foi isso? Não é, Rodrigo? Está bom uma semana de folga De repente mais Mas vem preparado pra jogar Preparado, preparadíssimo, né? Tinha combinado com o Fininho Que eu viria na segunda, né? Pra descansar um pouco Ficar com a família, né? Mas olha, na sexta-feira Eu já estava querendo... A gente é desse mundo, né? A gente quer estar sempre jogando Treinando Está convivendo com os companheiros Então a gente vai pra casa Descansa um pouquinho Mas logo já quer estar de volta Trabalhando e aproveitar esse momento aí Do futebol Falou anteriormente da passagem No Veranópolis em 2007 Está voltando agora então Pela segunda vez ao Pentacolor Uma campanha histórica Terceiro colocado Eliminado na semifinal por Juventude Inclusive com dois confrontos polêmicos Goleiro Gilmar Dá o pouso na oportunidade Encerrando a carreira praticamente O que dá pra falar um pouquinho? Passar aquela nostalgia Do que tu lembra daquele ano? Sobretudo nessa grande campanha Na qual tu fez parte do Veranópolis Olha, pra mim foi um... Foi incrível aquele ano que passou, né? Então foi meu segundo ano Como profissional E vim pro Veranópolis Meu primeiro time de Série A E já com o Gilmar Dalpozo Um grande goleiro Já tinha sua história no futebol Não só no Brasil, né? Também jogou em Portugal João Scherer, né? Então pra mim foi incrível De uma experiência incrível com eles Trabalhei ali O Paulo Porto também teve um ano maravilhoso Naquela época Foi bacana Vitor Hugo, acho que foi um dos artilheiros Do Gauchão Então foi um grande grupo Se formou uma grande família Naquele ano ali Pra mim foi bom De experiência incrível Acabei Até vim como terceiro goleiro Um goleiro mais jovem Acabei assumindo ali A posição de segundo goleiro Indo em quase todos os jogos Só lembranças boas Pois é, você é um goleiro Que tem fama também De pegador de pênalti Inclusive aqui Deixou uma marca Aqui em Veranópolis Na sua passagem aqui Como adversário Que também O torcedor Lembra Todo mundo lembra Não é verdade? Bom Agora o empenho é com Com o Veranópolis? É, agora Tem que Defender a favor do Veranópolis Acho que Me sinto bem jogando No Davi Farina Sempre fiz grandes atuações Ali jogando Contra o Veranópolis Então acho que Quando tu joga Num estádio Onde tu te sente bem E agora não vai ser diferente Então Pretendo fazer uns grandes jogos Eu sempre brinco Eu não gosto Não quero ser exigido Não quero que me vejam muito O importante é o time Fazer os gols E quanto Quando precisar A gente aparece Mas Ficar Sem aparecer muito É bom pra nós Em cima disso ainda Pegando um pouquinho desse gancho São três acessos Mas três vice-campeonatos Quem sabe o título A segunda hora vem com o VEC Três acessos como vice E tem mais dois vice Que subiam um só Então era pra ter cinco E agora É em busca do título É um campeonato diferente É um campeonato difícil Não é que nem Uma primeira divisão Que tu não quer Estar entre os dois últimos Já é um objetivo Não Aqui o objetivo É tu estar entre os dois primeiros Então É difícil É complicado Mas a gente sabe Que o pessoal Já vem trabalhando Há bastante tempo Em busca de um elenco Forte Pra disputa Lógico Desejo ser campeão Desejo ser campeão Com o Veranópolis Pra Quem sabe Até encerrar Uma carreira Vitoriosa Tem gente boa Um cara de grupo Sempre brincando Eu acho que ele imitava Os radialistas Na época Um grupo bom Tinha o Menegon Também Ele cantava É Cantava Tinha o volante Aquele da cidade Agora não esqueci o nome dele 2007 Mas era o Thiago Sala Tinha o Thiago Sala O Boy É o Thiago Sala Então tinha Eu sempre brinco Aqueles que vestem A camisa Que eles têm amor Ao clube Então naquela época Tinha esses caras Fininho até hoje O amor do clube Que ele tem É que ele está até hoje Trabalhando pelo clube Então E estava Num grande ano Fininho teve Aquele ano também Nosso ala Nosso ala direito Boa sorte Bom trabalho E sucesso Aqui no Veranópolis Valeu Obrigado Agradecer Por vocês Estarem vindo Na apresentação Pedir para o torcedor Comparecer no estádio Acho que Vamos fazer um grande ano E botar o Veranópolis Na Série A novamente Maravilha Vamos Fininho passa A camiseta Então do Veranópolis Para de fato Receber O manto pentacolor Goleiro Rodrigo Mamá 40 anos Primeiro reforço Anunciado para 2024 E tendo a apresentação Oficial Nesta segunda-feira Ele que esteve Atuando pelo Guarni de Bagé Grande campanha A vela campanha eliminada Nas quartas Do Gauchão Série A Neste ano Estúdio